O Partido Socialista não votará documentos ou iniciativas legislativas sobre matérias com as quais não concorda, isso não seria correto para ninguém, desde logo para com quem confiou no Partido Socialista, para com o próprio Partido Socialista, o seu programa, o seu ideário, e por isso isso não acontecerá, mas obviamente que em matérias onde há pontos de vista comum, onde há possibilidade de entendimento, no Partido Socialista está aberto a que esses entendimentos sejam concretizados. Desde logo ao longo da campanha, foi notório para todos que havia um largo consenso, que extravasa, aliás, o próprio Partido Socialista e a AD, sobre a necessidade de valorizarmos as carreiras e as grelhas salariais de alguns grupos profissionais da administração pública. E, sabendo vontade, nós temos essa vontade, nós achamos que não há mesmo nenhuma razão para arrastarmos os pés nesta matéria, nós hoje, o Governo ainda em exercício, deixou-nos uma situação económica, financeira e política que nos permite dar esse passo em frente, e o Partido Socialista quer ser parte dessa solução, e por isso estamos disponíveis para encontrarmos com a coligação vencedora, com o Governo, uma solução que permita que até ao verão estes profissionais tenham a sua situação resolvida. Vamos a falar dos professores, das forças de segurança, dos profissionais de saúde, não apenas os médicos, incluímos também os oficiais de justiça. Tendo em conta que pode ser necessário alterar limites de despesa, nós estamos disponíveis para viabilizar um orçamento retificativo que esteja limitado às matérias de consenso. E nós, eu próprio, farei o contacto com o líder da coligação para demonstrar esta disponibilidade do Partido Socialista, indicarmos mesmo dois nomes que possam, num prazo de 30 dias, construir um acordo que nos permita encontrar uma solução até ao verão para resolvermos a situação destes profissionais da administração pública, ainda antes do início das férias de verão. É praticamente impossível. Um orçamento geral de Estado é uma declinação anual de um programa eleitoral. Os programas eleitorais são muito diferentes. Aliás, o próprio líder da AD, da coligação, disse numa entrevista durante a campanha, julgueu até à CNN, de que a distância do programa do PS para com a AD era tanto que não se via viabilizar um governo do Partido Socialista. E nós achamos o mesmo, de facto. Mas há uma segunda razão, tão ou mais importante do que esta primeira, que é a diferença programática dos dois, entre os dois partidos, ou entre o PS e a coligação. E que é uma razão de ordem democrática. O Partido Socialista entende que também do ponto de vista da qualidade da nossa democracia, deve ser o Partido Socialista a liderar a oposição. Nós nunca conseguiríamos liderar a oposição se de alguma forma estivéssemos comprometidos com essa governação, desde logo através do comprometimento do PS com Orçamentos Gerais do Estado. Muito obrigado, meus senhores e meus senhores. Foi um prazer. Obrigado. 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 Obrigado.